Fala galerinha, seja bem-vindo a Cauipe mais uma vez. Cauipe pertence à cidade de Calcai, olha aí, aqui as galinhas criadas assim, solta, né? Show de bola, hein? Aqui é uma ruazinha pra ali, que dá acesso à praia. Show. Ó, brinquedos em uma praça, caixa d'água. Lagoa do Cauipe. Aí. Nossa Senhora da Aparecida, bonito, né? Show. Capelazinha. Galera, vamos mostrar ali como é que tá a situação das águas, né? Que tá vindo lá das águas cristalinas, viu? Aí. E as obras não param, né? Só melhoria aí pra... O brinquedo ao praça aqui, é? Brinquedo ao praça? Olha o que aqui, o brinquedo ao praça? Show de bola. E as obras não param, né? Para não. A correteza ali, é doida, é muita água ali, viu? É. Show, galera, ó. Cauipe, Vitor Valenho fazendo bom trabalho, né? Aí. Pelo jeito, não sei a opinião da população, mas... Olha aí, que bacana. Top, hein? Tendo um cauipe, galera. Vamos mostrar aqui como é que tá a lagoa do cauipe. Viu? Divido tantas águas que tá vindo de lá, né? Lá das águas cristalinas. Ela tá vindo, tá vindo pra cá. Com certeza deve ter barragem pra passagem pro mar, viu? Porque senão... Essa água toda vai... Olha aí, tem viatura aí. Show de bola. Tem bastante gente, galera, ó. Esse caminho aqui, sai lá. Nas águas. Viu? Show, ó. Um pouquinho aqui das... Água cristalina, isso. Tem cavalo. Você quer muita água, viu, galera? Muita, muita, muita água mesmo. Vamos ver aqui. Deixa a moto aqui. Ah, Marcelo. Não atingiu, não. O cara falou que a água tinha pegado aqui. O cara falou que aquela ruma d'água tava vindo pra cá e tava... Derrubando as barracas. Ô, que tava... Tava mentiroso, né? Só mostra aqui, ó. Como é lindo aqui, a lagoa do Cauípe. Viu? Como é lindo. Como é lindo a lagoa do Cauípe. O que é lindo? Show de bola Lagoa do Cauípe Olha só a redezinha Pra tomar banho Cadê aquela arruma d'água galera? Era bom se viesse acompanhando Tem um passeio de caiaque Show viu Show de bola galera Eu pensei que tava Aquela arruma d'água Tá indo pra onde? E é isso aí galera É esse É o movimento Aqui da Água cristalina Show Show de bola viu Vamos dar uma caminhada até ali Polícia fiscaliza é tudo Polícia fiscaliza é tudo Show né galera Dali ela vai até onde? Vamos até ali galera Vamos dar uma caminhadazinha aqui Viu? Vamos dar uma caminhadazinha aqui Vamos até ali ó Lá é polícia em direção a Se tivesse vindo por aqui galera Era bem pertinho viu? Lá do Cumbuco pra cá Sabia? Do Cumbuco pra cá Era bem pertinho Olha só Lá goazona imensa Agora sim pessoal Eu pensei Que aquela Eu pensei que aquela Água né Tava vindo pra cá ó Olha só que maravilha Vou tomar banho aqui Já já Viu? Bastante água Aqui a praia Aqui tem um ponto Do salvar vidas Né? Muita água Muita água Galera Muita água Praia dos coqueiros Né? Os coqueiros aí Na beira da praia Hein galera Então é Cauípe Lá na frente Já é pé 100 Aí se andar um pouquinho Vai chegar na Praia do Jumento Praia dos coqueiros Até chegar no Paracuru Viu? Olha só O mazão A maré tá cheinha Olha só Maré cheinha Galera Olha só Que maravilha Paracuru Né? E pra cá Cumbuco Icarai Né? É isso aí Aquele forte abraço Com certeza as meninas Saíram ali ó Com medo ó Estão com medo de mim ó Com certeza Eu vou andar um pouquinho Pra frente Só pra ver aqui ó A carreira dela Olha só Correiro galera É isso aí galera Aquele forte abraço Valdar XRG Forte abraço Tamo junto E agora eu vou tomar um banho Ali ó Show E agora eu vou tomar um banho Tempo